Como postar vídeo aqui no app Blue Sky? Vamos lá! Tô aqui no meu perfil, tá? Cliquei aqui embaixo no meu perfil. Vou agora clicar em postagem e vai aparecer pra mim algumas opções, tá? Primeiro aqui, com desenho tipo de uma foto. A gente já identifica de cara, opa, é uma foto, é uma imagem. Segundo vídeo, terceiro tirar foto na hora, ao vivo ali, opa. E aqui depois GIF. A gente quer o quê? Vídeo? Vamos clicar aqui no videozinho. Aí apareceu assim, ó. Blue Sky deseja ter acesso à sua fototeca. Limitar acesso, permitir acesso total ou não permitir? Aí vai de você quanto a limitar acesso ou permitir acesso total. Só que quando você limita acesso em algum aplicativo, pode ser que você tenha alguma dificuldade mais pra frente, tipo, opa, isso aqui não pode. Permite acesso, aparecer de novo a mensagem. E vai nisso aí. Vou clicar aqui. Aí abriu aí a guia vídeos, ó. Vídeos, tá vendo aqui em cima? Aí eu vou escolher o vídeo. Aí escolhi esse vídeo aí, gente, que eu tirei no espelho. Tem que esperar fazer o upload aqui embaixo, ó. Vai se completar, né, o azulzinho, como normalmente. Lembrando que, temos uma info aqui, ó. Os vídeos devem ter menos de 60 segundos de duração. Prontinho, gente, ó. Aí se eu quiser escrever alguma coisa, escreva aí, né, um texto, texto alternativo. Posso colocar também o i-a-i-não-não... Feito. Tá? E agora é só postar. Que vai aparecer no perfil. Prontinho, gente. E é isso aí. Olha que legal. Fim do feed. Olha lá, o vídeo carregando. Um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.